Bom, como habilitar opções de desenvolvedor? Essa aqui é uma multimídia da marca Joker. Então vamos nas configurações, ou aplicativos, configurações. Descemos aqui até o final, vemos em sobre o dispositivo. E aí vamos dar alguns cliques aqui no número da versão, até pedir uma senha. Aí qual que é o BO? Essa senha aqui foi uma desgraça para descobrir, não tinha lugar nenhum. Porém na internet, fuçando em vídeos em inglês, eu descobri duas opções. Uma delas é 7 8 9 0 mais o horário. Então aqui é 23 horas, então eu coloco 23. 23 e daria um Enter. Porém isso não funcionou. E aí o que eu descobri que funciona para essa multimídia e talvez para outras aí? É a data. Então hoje é 31 de outubro de 2024. Então é 2024. Tem que botar o ponto. Então 2024 ponto o mês. Então ano ponto mês ponto dia. Então hoje é 31 de outubro de 2024. 31 de outubro de 2024. Ok. E deu certo. E aí com isso, já funcionou, né? A gente retorna aqui. Vem em sistema, opções de desenvolvedor. E aqui dá para habilitar algumas coisas interessantes, como por exemplo o que eu queria habilitar aqui. Que era forçar as janelas a serem redimensionáveis. Isso aqui serve para eu redimensionar o aplicativo BT Música. Que nesse caso aqui não deixava fazer split screen. Com essa opção ele deixa, só que tem que rebutar a mídia aqui. E aí começa a funcionar. Aproveitar para mostrar. Se alguém descobrir outra senha, coloque aí nos comentários. E agora sim, esse aplicativo que não era redimensionável, ele passa a ser obrigatoriamente redimensionável. Isso faz também com que ele não funcione exatamente direito. Então ele vai ficar com essa beiradinha aqui cortando o nome da música. Mas já funciona melhor do que do jeito anterior, que não conseguia nem pular a música. E é isso.